Motoristas do transporte escolar já planejam a retomada das atividades após um ano com muitas dificuldades financeiras. Foram 10 meses com os carros parados. Com a chegada da pandemia, escolas passaram a ensinar à distância. E foi aí que os trabalhadores do transporte escolar viram a renda despencar do dia para a noite. Foi o caso de Mário, que precisou cortar gastos e fazer um empréstimo para pagar as contas de casa. Pedir ajuda da família, um parente que possa ajudar. No meu caso eu tive, mas tem muitos colegas que não teve. Está em situação bem mais complicada, bem mais difícil que a minha. Com o retorno das aulas anunciado para o dia 1º de fevereiro no Rio Grande do Norte, voltar ao trabalho significa se adaptar às mudanças. Para transportar os alunos, a categoria vai ter que cumprir um protocolo de segurança sanitária para evitar a disseminação da Covid-19. O uso obrigatório de máscaras dentro do veículo é apenas uma das exigências. Entre as regras está a garantia de higienização dos carros. O dono desse daqui colocou esses sacos plásticos nas cadeiras para facilitar a limpeza no veículo, que agora terá que andar com metade da capacidade máxima, levando motoristas a dobrar o número de viagens durante o dia, o que vai afetar o preço do serviço.